Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal Eu Sou Juninho Você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias A primeira edição dessa terça-feira, vamos aqui atualizar todas as informações Sobre o nosso Vasco da Gama Nesse vídeo aqui, vamos passar na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Rodada que começa hoje e também uma rodada que termina hoje Porque a quinta rodada termina hoje com o jogo do Náutico Mas também a sexta rodada começa no dia de hoje Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Nenê Que pode desfalcar o Vasco na partida do sábado contra o CSA Vamos falar também sobre Zé Ricardo, que continua aí na corda bamba Mas o presidente do clube, Jorge Salgado, não quer demitir o Zé Ricardo Nessa fase final aí de SAF, onde o Vasco tá nesse processo Daqui um mês, um mês e meio, a 777 deve assumir E essa bronca deve ficar mesmo pra 777 E a tendência é que a 777 demita o treinador Vamos conversar sobre tudo isso depois da vinheta Mas antes da vinheta eu conto com aquela moral sua, hein Aquela moralzona deixando o like que é muito importante E também se inscrevendo aqui no canal Tamo junto e rodou a vinheta Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo E começo com o recado do OneFootball Se você ainda não tem OneFootball no seu celular Você tá dando muito mole, mas pare de dar mole agora, meu amigo Você gosta de futebol, né? Então ó, vem aqui na descrição desse vídeo Tem o link do OneFootball Você clica nesse link e baixa completamente de graça É isso mesmo, OneFootball é um aplicativo gratuito Lá você tem tabelas de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro Você assiste os melhores momentos da partida, né? De todos os jogos do Vasco e também de outros clubes do futebol brasileiro Tudo de graça, tá? Conteúdo gratuito Você ainda pode assistir gratuitamente também campeonatos europeus Campeonato Alemão é transmitido lá no OneFootball Então ó, o link pra você baixar tá aqui na descrição desse vídeo E também no QR Code que apareceu agora na sua tela Você aponta a sua câmera e baixa completamente de graça Bom, vamos começar aqui falando sobre Nenê O camisa 10 do Vasco da Gama Que pode ser um desfalque pra partida do final de semana contra o CSA A informação é do jornalista Joel Silva Segundo ele, o camisa 10 se queixou de um incômodo no músculo posterior da coxa direita Ainda no primeiro tempo da partida contra a Tombense Na segunda etapa, o jogador foi substituído para não agravar o problema A expectativa é que hoje, nessa terça-feira O Nenê seja reavaliado pelo departamento médico do Vasco Mas a tendência é de que não seja nada grave No entanto, vale destacar que o Nenê já é um jogador de 40 anos E que possui cuidados especiais E um planejamento também diferenciado Perante aos outros atletas do elenco Então existe sim a possibilidade do Nenê não ir pro jogo contra o CSA De ser, entre aspas, poupado Pra não agravar esse problema que ele apresentou contra a Tombense Eu vi quando saiu essa notícia, principalmente no Twitter Algumas pessoas comemorando Falando, não, o Nenê fora, é melhor pro Vasco Nenê mata os contra-ataques O Nenê tá prendendo muita bola O Nenê não tem velocidade Assim, eu discordo totalmente Eu sou da seguinte opinião Se tá ruim com o Nenê Sem o Nenê fica ainda pior Ele participou de todos os gols do Vasco Nesse campeonato brasileiro Série B O Vasco é um time muito pobre E que precisa ali do Nenê numa bola parada Num escanteio, num cruzamento Num passe pro Raniel Praticamente a única jogada que o Vasco tem Esse time do Zé Ricardo A única jogada do Vasco É cruzamento do Nenê pro Raniel fazer gol Então se a gente fica sem o Nenê A coisa vai ficar ainda mais feia Na minha opinião Mas vai ser um teste aí, quem sabe Se o Nenê não jogar A gente vai ver como o time vai se comportar Sem o Nenê Mas eu não embarco nessa opinião De que o Nenê tem que sair do time E coisa do tipo Não, pra mim O Nenê é titular É um dos poucos desse time Que sabe que a bola é redonda Nesse time do Vasco A grande maioria não conhece nem a bola Se passar a bola do lado aqui Eles não sabem o que é uma bola O Nenê pelo menos sabe o que é bola Então acho que é um jogador Que apesar de realmente Estar mais lento Etc e tal Ainda faz a diferença Nesse time do Vasco Que a gente vai aguardar mais informações Pra saber se o Nenê realmente Terá condições de jogo Ou não Contra o CSA Em São Januário Mudando o assunto aqui agora Vamos falar de Zé Ricardo A pauta do momento É Zé Ricardo Porque o treinador Tá muito pressionado Existe aí uma pressão gigantesca Vindo da torcida do Vasco Vindo da imprensa também Em cima do trabalho do Zé Ricardo Que é muito ruim Trazendo pro popular aqui mesmo O trabalho do Zé Ricardo Não deu certo É ruim O que foi apresentado Até o momento É muito pobre O Vasco não ganhou nenhum clássico Na temporada O Vasco foi eliminado Pela Juazeirense Na Copa do Brasil E na Série B O Vasco não consegue se impor Contra times Tecnicamente inferiores São 5 jogos 4 empates E apenas uma vitória E uma vitória Onde o Vasco Não jogou absolutamente nada Então existe uma pressão Gigantesca Pela demissão do Zé Ricardo Segundo aqui O jornalista Bruno Brás Do portal UOL Alguns dos pares políticos Ali do presidente Jorge Salgado Aliados políticos ali Do presidente Jorge Salgado Manifestaram pessoalmente Para o Jorge Salgado A opinião favorável A troca de treinador Neste momento Porém Salgado Entende Na visão do Salgado Não é correto Tomar uma atitude agora Trocar o treinador agora Faltando aí Pouco mais de um mês Para 777 Assumir o comando do clube Então A ideia do Salgado A opinião do Salgado Que ele quer fazer É manter o Zé Ricardo Até a conclusão Da SAF Até a 777 Assumir o futebol Do clube Ainda segundo a matéria Do Bruno Brás Da UOL Os dirigentes Envolvidos na operação Da SAF Acredita que o processo Com a 777 Seja concluído Até a segunda quinzena De junho Então teríamos aí Um mês e meio Ainda pela frente E na visão de Jorge Salgado Não seria o ideal Trocar de treinador Agora Porque Quando a 777 Chegar Provavelmente Eles vão trazer Um outro treinador Vão fazer ali As mudanças Que eles acharem necessário Então O Jorge Salgado Quer segurar Até a conclusão Da SAF E aí Eu volto a dizer aqui Como vai estar A situação do clube Quando a SAF Assumir Quando a 777 Assumir lá no meio De junho Pode ser que a distância Para os quatro primeiros Colocados Já esteja ainda maior E a coisa fique Complicada E aí mesmo Com investimento Com dinheiro Com contratações Se a distância Estiver muito grande Porque o trabalho Do Zé Ricardo Até agora é horrível Se ele manter Esse trabalho horrível Por mais um mês e meio O Vasco vai ficar muito distante Do pelotão de cima E aí Vai conseguir tirar a diferença depois? Eu acho Na minha visão Muito temerário O que está fazendo aí O Jorge Salgado Enfim Mas ele é o presidente Ele que tem a caneta E ele está bancando aí A permanência Do Zé Ricardo Até a chegada Da SAF Bom E chegando a SAF Com toda certeza Vai existir A mudança de treinador O Zé Ricardo Ficando até lá Quando a SAF Chegar A tendência É que no dia seguinte O Zé Ricardo Já seja comunicado Que não faz parte mais Do planejamento Do Vasco Estou dizendo isso Porque a 777 Fez isso No Genoa Da Itália E também fez isso No Standard Liege Da Bélgica Clube que eles Assumiram aí Recentemente Então se depender Do histórico Da 777 São muito pequenas As chances Do Zé Ricardo Continuar No cargo Após a conclusão Da venda do futebol Para o grupo americano E aqui eu vou citar Os dois exemplos Que eu já disse Quando eles assumiram Em janeiro O futebol do Genoa Eles trocaram O treinador E anunciaram ali Logo depois O alemão Alexander Blesin Para o lugar Do treinador Que estava anteriormente E recentemente No mês passado Quando eles assumiram A compra do Standard Liege O primeiro ato Da 777 Foi a demissão Do treinador O técnico Luca Elsner Foi demitido E no momento O auxiliar William Steele Está sendo O interino lá Então Onde a 777 Chega Eles já Fazem ali Uma mudança Imediata No comando de futebol E com certeza Isso também Vai acontecer Aqui no Vasco Então meu amigo Parece que O roteiro Vai ser realmente Esperar aí Um mês e meio Para a conclusão Da SAF Para acontecer Uma mudança No comando técnico A não ser que aconteça Um desastre A não ser que Sei lá O Vasco Comece a perder Disparado Não consiga ganhar Mais nenhum jogo Aí uma hora O Zé Ricardo Não vai aguentar A pressão E aí vai ter outra novela Demite o Zé Ricardo Faltando um mês e meio Para a SAF assumir E aí Como é que vai contratar Esse novo treinador Vai deixar um interino Até a SAF A gente está Numa sinuca De bico Também Que meu Deus Do céu Enfim Mudando o assunto Aqui agora Vamos dar uma passada Na rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro Que começa hoje E também A quinta rodada A rodada passada Termina hoje também Hoje teremos As nove e meia Náutico E Guarani Pela Quinta rodada Do Campeonato Brasileiro Série B E a sexta rodada Começa hoje Com Bahia E Londrina Que se enfrentam Lá na Fonte Nova Na quinta-feira Teremos Brusque Chapecoense Na sexta Vila Nova E Náutico Esporte Tombense E no sábado Operário Criciúma Novo Horizontino E Ituano Vasco E CSA E no domingo A rodada fecha Com Guarani E Ponte Preta Clássico Guarani E Ponte Preta Cruzeiro E Grêmio CRB E Sampaio Corrêa Enfim Esses são os jogos Da sexta rodada Da Série B Do Campeonato Brasileiro Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Que é importante Se inscreva aqui no canal Saudações das Caínas Até a próxima Fui